A partir de agora, viva a live mais cult do Brasil, conversas sobre a nossa humanidade, papos firmes, inscreva-se, curta e compartilhe. A partir de agora, viva a live mais cult do Brasil, conversas sobre a nossa humanidade, evitar, de onde a gente não tira selfie, mas o lugar mais visitado do mundo, segundo a minha convidada, Cris Guerra. Esse é o tema do novo livro da Cris, que é escritora, publicitária, produtora de conteúdo, essa mulher super talentosa. E esse é o nosso tema de hoje no Viva Live Mais Cult do Brasil. Bem-vinda, Cris! Obrigada, Dani. Delícia estar aqui falando sobre esse lugar que a gente conhece bem. E se você nos assiste no Instagram, corre para o YouTube, que em alguns segundos a nossa transmissão será interrompida e continua apenas no YouTube. Bom, nesse livro, a Cris fala de luto, fala de perdas e também fala dos aprendizados que esse lugar mais visitado do mundo pode nos trazer. Cris, é interessante, né? Aliás, bem-vinda aqui ao canal. Estava me lembrando que a nossa parceria profissional, ela começou a partir de uma entrevista que a gente fez aqui. Você estava lançando, procurando amor em jardins de cactos, né? É. E a gente, quando a gente terminou a entrevista, ficou conversando, de lá a gente saiu com um novo projeto. A fila anda, hoje seguimos carreira solo de novo, escrevendo os nossos livros e conversando sobre eles, né? Mas me lembrei disso agora. Muito legal, é engraçado, né? Como que essa ligação se fez rapidamente, assim, várias afinidades. Apesar da gente ser completamente diferente, a gente descobriu muitas afinidades, né, Dani? Muito legal. Sol e lua, mas as grandes amizades são assim, né, Cris? É. Bom, deixa eu mostrar aqui também o Moda Intuitiva, senão a gente engata aqui na prosa e eu esqueço de falar do sorteio, né? Esse é um outro livro que a Cris lançou esse ano, Moda Intuitiva, do qual eu tive, inclusive, a alegria de participar ao lado de outras mulheres incríveis, falando de estilo na maturidade. No meu caso, como é que você chamou o estilo, Cris? Adoro os... É, rock'n'roll e progressivo. Elegância, rock'n'roll e progressivo. Elegância, rock'n'roll e progressivo. E é um livro em que a Cris fala de moda de um jeito que só ela sabe falar, enfim, com poesia, com atitude, com bom humor. Então, para concorrer a esse livro, Moda Intuitiva, é só você ir lá no meu Instagram, comentar no post do sorteio, o resultado a gente publica lá e aqui no final da live. Gente, as instruções do sorteio já estão aqui, tá? Eu fixei aqui no nosso chat, eu fixei como mensagem, então tá tudo certinho lá. Cris, vamos ao fundo do poço? Vamos, vamos lá. Como você disse, esse lugar que a gente conhece também. Deixa eu dar um close aqui nessa mulher maravilhosa. Vamos lá. Você passou por vários lutos na vida, luto da sua mãe, luto do seu pai, do pai do seu filho, Gui, quando o Francisco ainda estava na sua barriga, sempre bom, todo mundo conhece a história, mas eu gosto de contextualizar. Claro. Aos sete meses de gravidez, essa experiência que gerou um blog para o Francisco, que era um blog que você escrevia para o Fran, para o Francisco, quando ele ainda era bebê, que depois se transformou no seu primeiro livro, que foi um tremendo sucesso em todo o país, o resto é história. E ali você vivenciava duas emoções contrárias, né? Quer dizer, o luto pela morte do Gui, do pai do seu filho e seu companheiro, e a alegria pelo nascimento do Francisco. A minha primeira pergunta para você é justamente essa. se escrever esse livro, em algum momento, te fez revisitar esse lugar, o fundo do poço? Engraçado, Dani. Quando eu fui escrever esse livro, e ele é uma revisita, de uma certa forma, a todos os meus livros anteriores, eu acho que ele é um livro que marca muito, porque ele traz um pouco de cada livro, né? Até porque todos os meus livros, eles têm muito da minha história, eu escrevo muito na primeira pessoa, eu fui muito no para Francisco, porque ele era, assim, um fio condutor de um luto aí, que a gente estava vivendo, né? Eu acho que o fundo do poço é um livro sobre o luto, seja ele o luto de uma, de uma, um luto real, de uma morte real, ou um outro luto, né? Eu acho que é um livro sobre o luto. Então, eu trouxe ele muito, algumas coisas do para Francisco, como fio condutor. E foi interessante, porque eu me emocionei de novo, depois de um bom tempo de ter escrito o para Francisco, e depois de um tempo em que eu já não me emocionava da mesma forma, eu não tinha mais esse contato. Mas eu acho que eu precisei, meio que, experimentar essas sensações de novo, foi muito legal. E com esse distanciamento, né? De 14 anos, isso foi muito interessante também. E eu te pergunto isso também, porque, recentemente, eu tive esse insight, sabe, Cris? Eu fui convidada para participar de um debate com oncologistas, psicanalistas, sobre saúde da mulher. Então, obviamente, no caso, muito focado em pacientes oncológicas, né? E conversando com essa turma toda e com outras mulheres, que, assim como eu, tiveram essa experiência de um diagnóstico de câncer, eu me dei conta de como a pressão é forte, né? Para, uma vez, no caso, superado o tratamento, o risco iminente da morte, para que você deixe tudo aquilo para trás. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de fundo do poço. E aquilo faz parte da sua vida. Experiências como essas que você viveu, elas estão impressas na carne, né, Cris? E acho que, claro, por mais que as pessoas tenham as melhores intenções, eu acho que, e estão sempre dizendo toque em frente, deixe isso para trás, nem sempre isso é possível. E a gente, às vezes, acaba se culpando por, às vezes, revisitar aquela tristeza, né? Então, se isso acontece com você também. É, eu acho que, olha, eu vivo contando a minha história, né? Contar a minha história é um dos meus sustentos. Então, muitas vezes, eu estou numa palestra, conto a minha história e falo, gente, não é possível que eu estou aqui 14 anos depois, falando que eu fiquei viúva, eu já tenho namorado, já está tudo certo, já tenho quatro anos que eu namoro, está tudo bem. Mas eu acho que a gente precisa entender que a vida é feita das nossas alegrias e também das nossas tristezas. É claro que a maneira como eu olho para a vida hoje é muito diferente e muito melhor depois de ter passado por isso, né? Esses lutos todos me constituem como pessoa, me fazem uma pessoa mais interessante, mais viva, né? Eu acho que você sabe exatamente o que eu estou falando, porque se não fosse essa experiência, será que eu seria a pessoa que eu estou hoje? Eu estaria aqui conversando com você? Então, falar do passado, das coisas difíceis, das despedidas, né? Eu tenho uma história com a minha mãe, a maneira como a minha mãe faleceu foi muito bonita, foi muito mágica, muito forte, uma experiência muito forte. E não tem como eu falar assim, ah, não, está tudo certo, não vou falar da minha mãe. Como assim, né? A vida da minha mãe foi incrível e o momento da despedida também foi incrível, né? Então, eu acho que eu procuro entrar em paz, ficar em paz com isso e acho que até escrever sobre o fundo do poço, porque muita gente acha que esse é um livro para ensinar ou para ajudar alguém a sair do fundo do poço. E não, na verdade, esse é um livro... Não tem receita, né? Vai até o fundo do poço, curta aquela tristeza, que pode ser bom, pode ser... Porque eu fui para lá com o Francisco, né? Eu tive que ir para o fundo do poço com o Francisco na minha barriga. E eu tive que arrumar um jeito de ser confortável esse lugar, né? Então, eu tenho um apreço pelo fundo do poço. Acho que ele me deu muita coisa, não posso reclamar, né? E é um lugar, né, Cris, para onde a gente pode ir, ou onde a gente pode chegar por diferentes razões, né? É um luto, um adoecimento, uma demissão, o fim de um relacionamento. Tem coisa mais dolorosa do que o fim do grande amor, por exemplo, né? É muito, é. Agora, aquela pergunta meio safada, assim, meio sacana para você. O que tem no fundo do poço? A bendita mola. Você encontrou a bendita mola quando você esteve lá? Eu não encontrei a mola. Eu encontrei, talvez, um mapa difícil de decifrar e muito mais interessante do que a mola. Porque, na verdade, como diz a Leila, né? A Leila falou isso comigo, eu achei engraçado. Se a gente pega a mola, a gente corre o risco de ficar igual pula-pula de criança, né? Cama elástica. Eu acho que essa mola, ela não existe e ela não convém. Mesmo se ela existir, não convém. Porque o fundo do poço, ele quer alguma coisa de nós, né? Sem dúvida. Então, eu acho que o que tem no fundo do poço é muito mais da gente do que a gente imaginava. Porque a gente não quer olhar, a gente não quer olhar para o silêncio, a gente não quer olhar para aquilo que não é controlável, né? E, de repente, quando você está lá, existe uma coisa também que é não ter tanto a perder. É como se você falasse assim, pronto, eu parei de segurar. Pronto, eu estou fodida mesmo. Então, eu vou ficar aqui. Você tem um relaxamento ali, que é um olhar desnudo para as coisas como elas são. Eu acho que tem uma coisa que é uma experiência muito, muito valiosa. E tem gente na vida que nunca passou por um fundo do poço ou que talvez tenha feito de tudo para não cair nesse fundo do poço. É gente que vive um luto, mas não quer viver esse luto. Então, pula esse luto, né? E você vê que faz falta para essas pessoas. Às vezes, para a maturidade, para a maneira de estar. Então, eu acho que eu prefiro olhar com carinho. Por que a capa desse livro é um céu? Porque eu acho que a gente, quando está lá embaixo, a gente vê o céu. A gente não pode esquecer isso, porque a gente está vendo algo. A gente está pensando. E a gente está em silêncio. A gente está com a gente como nunca. Tem muitas coisas ali que você faz ali que você não faz na sua vida em geral. Que te obriga a fazer. Sim. E uma das coisas que você escreve é sobre o fato de você ter entendido, em um determinado momento, numa dessas viagens ao fundo do poço, que a gente não tem controle sobre a vida. E isso é algo que eu acho que, de alguma forma, todos nós percebemos, diante de uma situação como essa pandemia, tão inesperada, que nos tirou totalmente do controle das nossas vidas, inclusive no sentido coletivo. Sim. É claro. Algumas pessoas têm mais facilidade em entender isso. Outras vão resistir muito mais. Mas aí tem uma frase sua, e eu sempre te digo que você é uma frasista e tanto, que eu acho que define bem isso. Que tem até um alívio. Você diz assim, porque é cansativo brincar de Deus sem poder tirar férias. Quer dizer, tem um alívio descobrir que a gente não tem esse controle completo sobre a vida, né, Cris? Eu acho que sim. E isso aí é uma coisa louca, porque quando o Gui morreu, eu tinha muito medo dele morrer, e não me pergunte por quê. E eu lembro que, ao mesmo tempo que eu senti um desespero, de falar assim, como vai ser a minha vida, por outro lado, eu pensei assim, pronto, não vou mais ficar com esse medo. Porque se você refende um medo, é muito ruim, né? Então, eu acho que tem sim um alívio interessante que a gente precisa. E é inútil a gente pensar, ou talvez seja um pouco bobo a gente pensar, um pouco ingênuo a gente pensar, que a gente perde o controle de tudo. Porque, na verdade, quando a gente perde o controle do externo, a gente descobre o que está sob o nosso controle. E aí é muito poderoso. Você fala, gente, então eu posso ver essa situação de uma forma um pouco diferente. Isso sim depende de mim, né? A maneira como você vai vivenciar o luto, porque quando você fala de uma demissão, uma separação, são todos lutos, né? A nossa vida é feita de morrer e renascer o tempo todo, né? Então, eu acho que é muito legal quando você descobre que tem controle sobre algumas coisas, e você descobre esse controle para o qual você não estava olhando. Porque é muito engraçado, a gente está sempre reclamando daquilo que não podemos controlar, mas a gente poderia, por exemplo, não reclamar. Não, então tá, hoje o dia amanheceu chuposo, eu não vou reclamar. Isso depende de mim, né? Então, quando você entende que você não tem controle sobre o externo, você volta a olhar para si. Esse é o... Acho que aí é que começa o autoconhecimento. Você se vê sem saída e fala, e agora, como o meu espelho aqui, né? Já perguntei aqui para turmas sobre as próprias experiências, né? De cada um com o fundo do poço, e as respostas vêm, né? Quem nunca... Eu já visitei pelo menos duas vezes. Fundo do poço está no script? É o borilho de Deus. A Carol aqui dizendo não ter mais nada a perder. Sim, definitivamente, fiquei mais destemida, quer dizer, conhecer o desconhecido contraditoriamente dá uma certa segurança. É isso, né? São experiências também que eu acho, né, Cris? E isso... O seu livro fala disso também. Acho que a Cris caiu, gente. Vamos esperar ela voltar aqui. Enquanto isso, eu vou falando, né? Eu estava dizendo que quando a gente lê o livro da Cris, a gente percebe o tanto que essa experiência, né? Que as nossas dores, elas nos humanizam. É, faz parte. Voltou, voltou. Vai eu mesma que caio. Gente, eu sei o público do poço, mas eu voltei, tá? E quando eu estive lá no seu Instagram, eu também caí. Acho que faz parte do nosso show, né, Cris? Para a gente ficar aqui. Gente, imagina. O Dani, você estava no meio de um raciocínio tão bom. Eu estava dizendo que ao ler o seu livro e ao vivenciar essas experiências, ao ler aqui o depoimento das pessoas que estão assistindo a gente, a gente percebe o tanto que a dor nos humaniza. É um caminho duro, é um caminho árduo. Talvez fosse bom não ter que passar por tantas dores, por tantas perdas na vida. Mas é isso que nos humaniza, estranhamente ou enfim. É assim que é, né, Cris? E aí eu queria ler um trechinho aqui para a gente falar de uma coisa que vem junto, né? Ou que vem depois, ou que vem através dessa experiência de visitar o fundo do poço, que são os recomeços, né? É. E aí você tem um trechinho aqui que é o marco zero, que você diz assim, não se engane, começar de novo não é voltar para o início do tabuleiro do jogo. Você recomeça, mas nunca do mesmo ponto. Eu acho isso tão legal, porque é isso, né? Você volta transformado. Eu queria que você falasse um pouco desse recomeço, né? Disso que vem depois do fundo do poço. É, eu acho que a gente tem a sensação de que você vai começar de novo. Então, por exemplo, você termina um relacionamento, aí você fala, ai meu Deus, começar de novo, arrumar outro namorado, ou sei lá, passar por isso e tudo mais. Mas não é começar de novo, porque você sempre vai ter alguma coisa que você aprendeu que vai te levar um pouco adiante, né? Então, a gente precisa parar de ter medo desses recomeços e parar de ter a ilusão também de que você caiu no fundo do poço, aí você viveu isso, você não vai viver mais. Não, a vida ela é o tempo todo, é um grande cardápio de possibilidades, né? de se machucar, de ter decepções, de não conseguir ser do jeito que você queria, de não... As pessoas vão morrer, né? A nossa volta, à medida que a gente caminha, querendo ou não, a gente vai perder cada vez mais pessoas, isso faz parte, né? O Antônio Prato, uma vez, falou numa... Não sei se foi numa crônica, ou num podcast, que ele falou que, por exemplo, ficar velha era tomar uma surra, é uma surra que você sabe que você vai perder, né? É um pouco isso. E para onde a gente caminha? Mas eu acho que esse começar de novo é você entender que por você saber disso, você já encara de outra forma, né? Então, por exemplo, a gente teria o humor que a gente tem hoje quando a gente era adolescente, com aquela adolescência cheia de olhares ingênuos. Hoje a gente tem o humor, né? Para olhar para isso de uma maneira muito mais divertida. É isso. E eu acho que essa coisa do recomeço é muito poderosa. A gente precisa entender que pode parecer poliana, mas tem um lado que depende de você, tem uma forma de encarar. Eu falo isso pela minha própria experiência de ter perdido uma audição no ano passado, que foi... A gente conversou na época, né, Dani? Eu estava triste, eu fiquei 15 dias assim. Claro. E quando eu falei assim, vai ser isso aí mesmo? Então, né? Muito engraçado que eu estou com esse fone aqui, né? Aí, esses dias, a DZ, que trabalha aqui em casa, me pediu o meu fone emprestado, porque ela estava sem o fone coisa dela. Aí ela falou, mas o lado direito está estragado. Eu falei, não tinha que parar? Pois é, e um dos aprendizados, quem te conhece, quem já te leu, quem já te ouviu, sabe disso. Uma das suas marcas registradas é o bom humor, é como você transforma tudo numa boa piada, numa piada inteligente, enfim. E no seu livro, você fala muito da alegria. Curiosamente, você fala de luto e da alegria que você conseguiu descobrir no meio da vivência de um luto, né? Ou que o luto, ou que a dor, eles não excluem a possibilidade da alegria. Ao contrário, eles podem nos ensinar como a alegria é importante. Aliás, é tão importante que uma das suas tatuagens é a alegria, né? Se der para mostrar aí para a gente. Mas essa tatuagem, peraí, essa tatuagem tem uma história triste. Olha que interessante, porque essa tatuagem era a tatuagem do Gui, né? Quando a gente começou a namorar, a gente estava recém-separados, vindos de casamentos muito difíceis e ruins, né? E aí ele falou, eu quero tatuar uma palavra. E eu falei para ele, você deveria tatuar a alegria, porque é a sua cara. E aí o Dani, nosso amigo, fez o desenho para ele e ele tatuou. Ele era diretor de arte também, designer e tal. E quando o Gui morreu, eu lembro assim, no meio da loucura. Alguém falou, vamos fazer um anúncio, né? No jornal. E aí eu peguei, vamos pegar a tatuagem, a alegria, o Dani tem a arte. E aí eu coloquei, é desse jeito que queremos lembrar de você. Aí eu pensei, vou tatuar, não tatuaria Guilherme no meu corpo, mas eu pensei, eu quero herdar isso dele, que já era meu. Mas eu acho que eu precisei olhar para essa alegria dele para ver, né? Eu acho que eu tenho muito essa alegria, mas eu não era assim quando criança, ou pelo menos eu não me lembro de mim alegre. Eu até acho que outras pessoas dirão que eu era alegre, mas eu não me lembro de mim alegre. Então, acho que... Uma conquista da sua vida. Eu precisei tomar para mim, eu precisei tomar posse dessa alegria, e isso foi maravilhoso. Mas eu estava pensando nisso, acho que a gente tem esse mecanismo de sobrevivência, que é mais do que só a alegria, que tem a ver com o humor mesmo, que é aquela hora que te tira. Eu acho que você deve ter passado por isso, Dani. Nos momentos de desespero, você olhar e falar assim, gente, é tão trágico que fica cômico, né? Esses dias eu estava vendo as figurinhas do Instagram, do WhatsApp. Gente, a gente está vivendo um momento tão difícil, né? No Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, politicamente, uma série de coisas. Alguém te manda uma figurinha hilária, você esquece tudo, né? Que poder é esse? Que coisa maravilhosa? É sagrado, o humor é sagrado. Estou lendo aqui, o humor é sagrado é uma boa frase, aliás. Uma das suas boas frases. O Alexandre Barbosa está dizendo aqui, como um salto no vazio fundo, a gente só sabe depois, quando a gente já está voltando de lá. E eu acho que é muito isso, eu acho que nos momentos em que esse nosso instinto, como você chamou, o nosso instinto de sobrevivência, quando ele vem à tona, a gente reage como um animal ferido mesmo, né? Então, a gente usa todas as nossas forças ali como uma resiliência, como resistência. E acho que a gente só tem, de fato, a dimensão do tamanho, da profundidade desse poço, do tamanho do salto, o mesmo da nossa transformação através da dor em perspectiva, né, Cris? Por isso que é tão legal, né? Você vê a sua história depois de um tempo e fala, nossa, né? Você não olha para você e fala, cara, o que eu passei? Não, é ao ponto de você não achar que você foi capaz, que você deu conta que você foi capaz de ultrapassar e de atravessar aquela tempestade, né? É como se você descobrisse uma força que você não sabia que tem e que, claro, uma vez que você se conectou com aquela força, você sabe que ela está lá. Mas aí o tempo passa e você fala, será que eu fiz isso? Será que eu dei conta mesmo? Por que eu não dei conta, né? Você esquece de novo da força que te habita, né? E o interessante que você mostrou tatuagem, você escreve aqui, eu achei tão bonito isso que você falando das suas tatuagens, né? Comparando com as cicatrizes da vida, que as cicatrizes são as marcas que a gente não escolhe, né? Mas as tatuagens você escolheu e aí você chama de metáforas de uma vida em construção. Ou sua resposta sua resposta bem-humorada para a transitoriedade da vida. É, é. Acho que é engraçado que eu fui percebendo isso, né? Por que eu tinha essa vontade de me tatuar? E eu acho que é uma piada, assim, que eu faço. É uma forma de rir da vida, porque isso me lembra o Alê estava conversando com o meu namorado, estava conversando com um amigo, né? E o amigo falou, ah, acho que eu falei sobre isso na nossa live que a gente falou sobre o seu livro, né? Ah, você está tomando esse remédio para déficit de atenção, mas eu estou morrendo de medo de tomar esse remédio e tal, e o amigo dele tinha 60 e tantos anos, né? Eu tenho medo de ficar dependente desse remédio para o resto da vida. daí ele falou, fulano, quantos anos você tem? Então, né, assim, acho que a gente precisa rir mais. Exatamente. É, quando eu estava fazendo quimioterapia e eu tinha o drama para tomar a medicação para dormir, porque, enfim, a quimioterapia altera toda a química do seu organismo, você não consegue dormir. Aí, em determinado momento, a ficha caiu. Eu falei, cara, eu falei, mas eu vou ficar dependente? Eu falei, bom, mas eu posso morrer também? Então, se o meu problema for ficar dependente dessa medicação, depois que eu sobreviver ao tratamento, eu tenho um bom problema com o qual eu posso lidar. Exatamente, é. Então, a vida vai te deixando, vai te encurralando de tal forma que você fala assim, então tá bom, né? Igual a história do... Você vai negociando com a vida, né? Então, quando eu acordei surda, nossa, que absurdo! Eu sou surda! Aí começou o zumbido, eu falei, mas que absurdo, esse zumbido, eu posso só ficar surda? No final, eu fiquei surda, com zumbido, com tontura, e tá bom demais, né? É isso. Eu queria falar de um tema que eu acho que é bastante polêmico, você escreve sobre isso também, você fala sobre isso, inclusive porque você é uma presença muito forte nas redes sociais, e quando você fala do fundo, falar do fundo do poço, é dizer e dizer que ele é o lugar mais visitado do mundo, acho que também nos lembra, né, Cris, que a felicidade das redes sociais é uma mentira. É. Eu acho... E acho que leva muita gente para um lugar ruim, né? de minha vida é uma bosta, com perdão da expressão aqui, é... Ah, ele é que é feliz, olha o que ele faz, olha o que ele come, olha o que ele veste, olha para onde ele vai. Quer dizer, a gente está fingindo muito que é feliz, eu acho também, né, Cris? É por isso que eu acho importante trazer essas questões, né? Por exemplo, quando eu tive a história do ouvido, eu vim nas minhas redes para falar sobre isso, porque é importante que as pessoas saibam que a gente passe por coisas difíceis. E eu acho que eu vou contribuir muito mais trazendo isso do que trazendo só o momento que eu estou lá de lingerie, rindo, achando que eu estou super sensual, numa foto que ficou boa, ok. É claro que eu vou trazer várias fotos que ficam boas, eu também estou afim de sensualizar, de glamourizar, mas eu preciso trazer essa humanidade. Eu acho que é isso que a gente precisa, que a gente está pedindo cada vez mais, né? Se eu posso oferecer algum serviço nas minhas redes é trazer a minha humanidade para que as pessoas também se sintam à vontade com as suas, né? É, porque senão a gente fica se culpando muito, e eu acho que isso é uma coisa que a gente sabe, trocando de óculos aqui, eu estava tentando, eu não consigo fazer a multifocal, eu fico assim, eu sou um pouco conservadora com os meus óculos, sabe? E que a gente fica se culpando muito, eu acho que isso é uma característica, acho que a nossa geração ainda se vira melhor, né? Do que dos nossos filhos, por exemplo, né? Mas a gente, porque a gente é uma geração que, enfim, a gente conhece a vida antes das redes sociais, a gente se culpa muito quando a gente não vive, né? Essa felicidade das redes sociais e que é justamente uma felicidade, um glamour, uma felicidade glamourosa. É, é ilusória. E a gente esquece que ali tem, às vezes, tem um business por trás, ou melhor, até os amores, eu acho que às vezes são de mentira, né? É. Vamos combinar que metade das declarações de amor de rede social, acho que são para inglês ver, eu sempre me pergunto assim, poxa, por que você não fala para ele, né? Ou para ela? A Leila fala isso demais. Eu acho que é muito legal você falar de amor, assim, de vez em quando, quase que tornar público, sabe? Assim, acho que tem uma coisa legal de dizer assim, olha, gente, essa é a pessoa que eu amo, eu queria que você soubesse, eu estou fazendo uma homenagem a ela. mas eu acho que o verdadeiro amor não está ali, né? Não é nessas manifestações que ele está. Então, realmente, a gente tem que tomar esse cuidado e é engraçado que eu acho que depois da pandemia começou a rolar, tem um movimento interessante que as próprias marcas estão procurando pessoas mais reais que trazem mais a realidade, né? Essa coisa do sonho já deixou de ter esse valor todo. Quando eu fui para as redes sociais, eu fui como uma pessoa real que tinha coisas engraçadas, as pessoas me chamavam de feia, né? Quando eu fiz o meu blog de look do dia, porque eu não usava maquiagem e tudo mais. E aí, depois, veio uma geração de quase que uma revista Vogue em movimento, né? Uma revista L. E é engraçado que agora as coisas estão chegando um pouquinho no lugar. Mas também a gente não sabe o que virá, né? Tem tanta coisa que a gente não... Mas eu acho que essa questão da verdade... E aí eu queria trazer uma coisa que eu recentemente eu vi o perfil do Michel Alcoforado, que é um antropólogo, e ele estava falando sobre a Marília Mendonça. E eu achei que veio muito... Eu até vou fazer uma live com ele, porque veio muito me falar sobre a questão do fundo do poço. Porque ele falou que quando ele conheceu a Marília Mendonça, uns cinco anos atrás, ele foi meio que pesquisando e foi para as baladas, ouvir aquelas músicas e ver como as pessoas passavam essa... como era a questão da sofrência, né? E aí ele falou que era assim, as pessoas ouviam uma música e ficavam sofrendo sozinhas, assim, pegando no próprio corpo, fechando os olhinhos. Era quase que a permissão para sofrer em público. Olha o que a Marília Mendonça trouxe, né? Assim, gente, pode sofrer, vamos sofrer, a gente tem esse direito, sabe? E aí ele fala dessa... da importância que a Marília Mendonça teve para trazer essa humanidade, porque nós estamos ficando muito avatares demais e vida de menos, né? E achei isso muito interessante, acho que tem a ver com isso que você está falando. Sim. E você mencionou o outro blog, né? O Hoje Vou Assim, que foi o primeiro blog brasileiro de looks diários, e você escreve também nesse livro sobre como você combinou simultaneamente, no mesmo momento da sua vida, dois blogs estão diferentes. O Para Francisco, sobre o qual a gente falou antes, que era um blog de cartas para o seu filho, que depois se transformou no livro, e um outro sobre moda, que é justamente o Hoje Vou Assim. E eu sei que você ouviu muitas vezes, como assim? Como ela consegue fazer um blog de looks do dia, e ao mesmo tempo vivendo esse luto, escrever um blog, fazer um blog de cartas para o filho que não conheceu o pai. E aqui no livro você conta como surgiu essa ideia, eu achei bonito, porque eu não sabia disso, apesar de te conhecer bem, de se fotografar todo dia com um look diferente em frente à agência onde você trabalhava na época, era um exercício de alegria, esse que se chama de vestir diário, era um exercício de se reconhecer e de se reconciliar com esse corpo que, num primeiro momento, você tendia a abandonar pelo luto, pela dor, pela tristeza. Então, você se vestia ali como aquela música do Arnaldo Antunes, só que invertendo um pouco o pronome, eu vou me dar alegria, eu vou parar de chorar. A tristeza é uma forma de egoísmo, aquela canção. e eu não sabia dessa história, que vinha até de uma história sua com o Gui de fotografar diariamente a sua barriga. É, na verdade, quando eu estava grávida, o Gui colocou um tripé na minha casa, a gente não morava juntos, ele colocou um tripé e eu fotografava quase todo dia na mesma posição, a barriga crescendo. E eu lembro que no dia que ele morreu, eu levantei, fiz a foto e no dia seguinte, já diante da notícia dele, antes de ir para o enterro, eu fiz a foto e eu acho que o significado dessa foto era assim, continua aqui, eu vou seguir em frente, tinha uma estrada ali. E aí, beleza, fiz, continuei fazendo, continuei registrando a gravidez e tal e eu acho que esse exercício acabou me trazendo um insight que eu só fiz essa ligação depois, né, Dani? Tem coisa que só depois de um tempo você consegue entender quais são os seus processos. E não teria sido possível fazer o para-francisco de uma maneira saudável e também leve, porque eu acho que o para-francisco, apesar de triste, ele tem muito otimismo, ele tem um jeito, um jeito poético de aceitar o que aconteceu. Assim, por mais que doa, olha, eu estou aqui lidando com esse sentimento, mas eu não quero que isso traga amargor, porque eu era uma mãe, né, recém, eu era uma mãe recente, eu tinha um bebê recém-nascida, eu não queria trazer tristeza para a minha vida. Então, acho que vivenciar essas duas coisas foi fundamental, porque a própria vida era paradoxal, né, e depois, com o tempo é que eu fui entendendo, ali tinha uma mulher pedindo para voltar, para nascer de novo, para nascer do ponto de vista feminino mesmo, a mulher, a mulher, o meu lado, o meu lado, o sexo, né, várias coisas, era uma mulher que não queria mais ficar encaixada na posição de viúva, eu queria a vida de novo, né, então, sem dúvida, não tem como eu enxergar a moda de uma maneira utilitária ou frívola, a moda, para mim, ela tem um significado de resgate mesmo, né, então, para mim, a moda, ela é tão importante quanto a escrita, eu outro dia pensei até em mudar o meu perfil no Instagram e dizer o seguinte, escrevo, escrevo, escrevo com a caneta, né, escrevo, escrevo no papel, escrevo na vida, escrevo com as minhas roupas, escrevo em mim com as tatuagens, né, eu acho que a minha vida é muito essa escrita e a moda não é só um jeito de escrever, né, é só outro jeito de escrever. Já que você falou de moda, deixa eu mostrar aqui de novo, moda intuitiva, esse livraço, uma reedição, revisitada, revisada, reconstruída, atualizada, com novas fotos. Tem um capítulo sobre moda madura, né, que é muito, que é o capítulo novo aí, e tem um capítulo sobre moda na maternidade, roupa de mãe também. Tem a Dani, linda, maravilhosa. Ah, eu vou mostrar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, para com essa mineirice, Dani, mostra esse, mostra, fiquei tão feliz. Cadê sua bonequinha? Se ela tiver, eu vou pegar ali, vou pegar, vou pegar, eu vou mostrar, olha, gente, olha que gato. Foto do Marcinho Rodrigues. É muito poderosa essa foto, assim, você já é, né, Aí tem a Camila, Camila do, do podcast, do podcast, Você precisa ver todas as bonequinhas, as bonequinhas todas estão agora indo para as suas, suas donas. Aí eu vou pegar a bonequinha ali agora. Cris, é, e lembrando que esse livro incrível está sendo sorteado no meu Instagram, corre lá, está aqui fixada a mensagem, e no nosso chat, corre lá que o sorteio, a gente, a gente anuncia no final do programa, uma gentileza da Faro Editorial, que vai entregar na sua casa o livro. Aqui, a Minidane, que a Cris me deu, gente, olha que fofa. Com a camiseta do canal. O cabelo grisalho. Adoro, adoro. Cris, a gente falou do Gui, né, agora há pouco, e dos outros relacionamentos que vieram depois, e do Alê, você tem uma, você cita uma frase, acho até que é um dito popular, do amor só se pode fazer autópsia, não biópsia. não biópsia, é. É, e que é uma frase muito bacana que você diz, que você usa para dizer que a gente segue fazendo uma autópsia depois da outra, na esperança da gente compreender os fins dos nossos relacionamentos. E vamos combinar que um dos caminhos, como eu já disse aqui hoje, que nos levam ao fundo do poço é o fim de um relacionamento, até porque, como diria meu amigo Wanderly, nós somos muito românticos, não é isso? Eu acho esse o fundo do poço mais difícil que tem. Esse aí, você precisa de uma sabedoria, que é, olha, eu vou te falar, porque eu vivi com o Gui dois tipos de fundo do poço, quando a gente estava separado, a gente, né, o Gui vivo, eu viva, e a gente se separou, e depois o filho da mãe ainda conseguiu me, né, ainda fazer sofrer por outra coisa, mas são duas dores muito diferentes, apesar de terem dores enormes, que não se medem, mas eu acho que tem uma coisa do fim do, acho que a dor de amor é muito difícil, porque o luto, é você que precisa definir quando é que esse luto começa, quer dizer, eu acho que sempre a gente tem isso, mas é porque não tem o atestado de óbito, né, gente? é você que tem que falar, tá bom, morreu, nem que não tenha morrido, você tem que decretar a morte daquele amor para você seguir em frente, né, e isso é muito doido. O luto de um amor, eu acho que ele pode ser uma dor insuportável, eu acho, e ao contrário de outras experiências, eu acho que ele pode deixar marcas mais difíceis da gente apagar, por incrível que pareça, né, eu acho que muita gente desiste depois desse fundo do poço, se fecha, e tem gente que arrisca de novo, como você fez, né, como você, você é dessas, você é bem dessas, ainda bem, né, mesmo sabendo que pode sofrer, que pode ser abandonado, que pode viver um luto, enfim, que pode perder esse amor, né, e eu acho que eu sempre quis te perguntar isso, acho que eu nunca te perguntei, e acho que isso é uma coisa que interessa a todo mundo que está aqui nos assistindo e que virá depois, né, como é, Cris, fazer essa aposta no amor, depois de uma situação tão extrema como essa, né, para chegar nesse, que é como você chama isso, né, e não é que não dói mais, depois do luto de um amor que não se acabou, né? É, ai, Dani, não sei se eu sei, o que eu sei, eu acho que, primeiro, a gente tem um senso de sobrevivência muito grande, a gente quer ser feliz, para mim, é, a sobrevivência inclui ser feliz, não basta só estar aqui nesse mundo vivendo, eu preciso muito me sentir feliz, sentir que a minha existência vale a pena, então, acho que, é, eu posso falar hoje que durante muito tempo eu busquei a minha satisfação nas relações, e o Alê, ele marca muito isso, ele marca muito esse momento em que eu entendi que a minha satisfação, ela vem também de uma relação, mas não vem especificamente de uma relação, eu precisei cair demais, muito, e levantar para me amar cada vez mais, eu acho que as minhas perdas também me ensinaram isso, mas era muito difícil, por exemplo, superar o mito, né, eu lembro no dia que o Gui morreu, eu falei, estou fodida, porque além dele ter morrido, ele agora virou mito e ninguém vai querer se relacionar comigo, eu tive essa lucidez de falar assim, pronto, agora ele virou, né, uma pessoa perfeita, e claro, durante muito tempo, inclusive o próprio livro Para Francisco olha muito para o Gui de uma maneira, né, assim, bastante romântica, olhando para tudo que ele tinha de bonito, mas eu faço questão de trazer no Para Francisco também as dores dele, também os conflitos dele, para humanizá-lo, né, porque essa coisa de morrer e ficar perfeito não dá, mas mesmo trazendo tudo isso, as pessoas que chegaram na minha vida depois tiveram muito medo dessa figura do Gui, porque afinal de contas eu falo sobre ele, então assim, o Alê é o cara que consegue conviver com isso com uma classe, com uma segurança, com uma tranquilidade, e eu me pergunto se talvez esse não seja realmente o amor mais maduro, né, assim, que eu vivo com uma, eu acho que entender o que é o amor, entender a dimensão das coisas e a relação com o tempo, Dani, eu acho que esse livro de uma certa, de uma certa forma não, acho que esse livro de todas as formas, ele está falando para a gente como que a gente vai se relacionar com o tempo, quando você estava passando pelo seu tratamento, você aprendeu a se relacionar com o tempo, é uma maneira de redimensionar o tempo, como que eu vou lidar com o tempo, e eu acho que a vida talvez seja isso, você aprendendo a lidar com o tempo, né, e o meu tempo de amor hoje é outro, sabe, é, nossa, eu não sei, não sei se eu tive sorte, eu tive muita persistência, porque o Francisco, coitado, ele deve ter perdido a esperança, ele olhava e falava, gente, minha mãe casou com todo mundo e ela não dava respeito para ninguém, e eu não tinha medo de casar, né, Dani, eu não tinha medo, eu casei, eu me jogava mesmo, eu acho que a gente não se machuca não, gente, a gente sai mais forte, eu acredito nisso. Vou ler um trechinho aqui que eu abri, eu acho que é onde você fala da alegria, é, que eu acho que é tão bonito, né, você fala sobre a minha alegria, essa que eu aprendi de mim, de vez em quando me perco dela e ficamos a nos procurar, eu por ela, ela por mim, sei que ela está aqui, como quando perco alguma coisa dentro da bolsa repleta de coisas e toco em todas elas, menos no que é tão urgente, calma, ela está aqui, tenho certeza, é simples, eu vou encontrar, eu acho uma imagem ótima, né, e é isso, a gente perde a alegria, a gente perde a alegria no meio da vida, no meio de tantas coisas que a gente vive, mas, calma, a gente tem que ter paciência, a gente vai... Na hora que você não está procurando, às vezes, na hora que você não está procurando, você fala, você falou do tempo, né, e eu me lembrei do envelhecimento que está aqui, é um dos temas também que está no seu livro, está nas suas redes sociais constantemente, e eu queria te perguntar, dentro desse tema, né, envelhecimento, o que significa hoje, na sua vida, envelhecer, e se mudou alguma coisa com o tempo, né, na maneira como você enxerga o envelhecimento, e se envelhecer mudou mesmo a sua visão, do que é o fundo do poço, ou, enfim, de como sair dele, ou de como não chegar até esse lugar de novo? Olha... Fiz um monte de perguntas numa só, né, mas você responde o que você quiser, pronto. Eu acho que o envelhecer, nitidamente, depois dos 49, 50, principalmente, para mim, os 50 foram um marco, né, eu estou com 51, a minha relação com o tempo está muito mais harmônica, sabe? E isso é muito interessante, porque eu percebo isso, assim, no tempo de esperar as coisas, antes era assim, ah, decidi que eu vou comprar um aspirador, aí eu sento e compro um aspirador, esses dias eu estou aqui com... Meu aspirador estragou, eu vou consertar, mas eu aluguei uma sala, falei, então tá, agora eu vou ter um aspirador para a sala, um aspirador aqui para a casa, desses assim, portátil. Aí estou aqui fazendo a pesquisa, tem dias, e vou lá, a pessoa fala que é bom, aí o outro canal fala, aquele lá não é bom, aí essa marca é nova, isso não existia em mim, Dani, eu tinha um imediatismo muito grande, então eu sinto que eu realmente estou fazendo as fases com o tempo, hoje eu sou capaz de deixar meu quarto desarrumado muito tempo, e isso era uma coisa que eu não conseguia, então isso me ajuda a viver. Quanto ao fundo do poço, eu acho que a gente não se machuca menos com o tempo, acho que ele não dói menos, ele dói o mesmo tanto, ou dói até mais, depende de como você está, mas na verdade você já viu esse filme outras vezes e você entende que vai ter um fim, e esse fim você não sabe como é, mas que ele pode te mostrar alguma coisa bem interessante, então sei lá, eu acho que é um treino, sabe, do mesmo jeito que eu não teria vivenciado a morte do Gui, com talvez uma certa sabedoria que eu tive, comparada com, se eu perdi o Gui, eu tinha 36 anos, se eu tivesse 26, eu não teria a sabedoria que eu tive aos 36, principalmente porque eu já tinha perdido meu pai e minha mãe, e já tinha tido dois abortos também, foram coisas que me mexeram muito comigo, tive dois abortos no meu primeiro casamento, já tinha perdido, já tinha me separado, então acho que a gente vai entendendo que a vida é feita desses tombos, e que a gente vai se levantar, que não vai ser o fim do mundo, ou que se for, tem uma... Você fala uma coisa linda, é só a propósito desses seus lutos, você fala uma coisa linda no livro, que é viver as temporadas de perda, eu volto um pouquinho naquilo que eu disse no início da nossa conversa, sobre a gente revisitar essa tristeza e se permitir isso, e você fala, acho que é em relação a alguma imagem com a sua mãe, e aí você fala, é uma temporada de saudade, e se permite isso, né, Cris? Porque a gente não passa a borracha nas pessoas que a gente amou e que se foram, claro que não, amores, pai, mãe, enfim, e essa temporada de saudade, eu acho que até a maneira como você nomeia isso, já é muito simbólica, né? É, porque inclusive o luto da minha mãe foi um luto que eu fiquei me devendo de alguma forma, porque como a mamãe, ela morreu de câncer, ela ficou passando por um tratamento muito doído, um tratamento que já não tinha mais efeito, então assim, eu vi minha mãe sofrendo muito, né? Então quando acabou, quando ela finalmente descansou do sofrimento, que pra mim a morte da minha mãe foi muito isso, assim, o descanso de um sofrimento que estava sendo em vão, não tinha, não estava indo por um caminho bom, ela não estava conseguindo a cura, né? Então eu acho que eu não me permiti o luto, eu não me permiti chorar naquele momento, aí eu me preocupei com o meu pai, eu morava com o meu pai, então eu fiquei devendo esse luto pra mim, e talvez esse livro, talvez a coisa mais importante desse livro, a mensagem mais importante desse livro é viva os seus lutos pra poder viver melhor, porque o seu, viver o luto faz parte do saudável da vida, é saudável lidar com a tristeza, né? então, eu estava falando disso, da história do fundo do poço, assim, por que que a gente não aceita a tristeza como parte da nossa vida? Por que que é tão difícil assim? É porque a tristeza constrange o outro, né? É chato. Porque constrange, né? Porque constrange. É chato, é chato conviver com a parte difícil, né? Com alguém que não está bem, mas numa hora dessa, sei lá, você pode falar uma palavra, você pode mandar um bolo, né? A Leila conta uma história linda da mãe dela quando ela estava, quando a mãe dela estava em depressão, ou ela estava em depressão, que a mãe dela chegava assim, as duas convivendo na mesma casa, que a mãe dela chegava no quarto e falava, passei café. Isso é dizer eu te amo, né? Que é outra coisa que o Ale me ensina muito, a linguagem não verbal do amor. Os gestos, né? É. O amor que está nos gestos, né? É. É, isso é bonito mesmo. E vou ler um trechinho aqui lindo também do seu livro, que a propósito disso que você está falando. As pessoas que se vão passam a nos fazer pensar sobre nossas vidas. Lembram-nos das urgências de amar quem está vivo e perto. Ensinam que fazer escolhas não precisa ser tão sofrido, nem carece do peso da certeza de ser para sempre. Nenhum de nós é para sempre. Eu acho isso tão bonito. Porque é isso, né? A gente fala e repete tanto ai, a vida é aqui, agora, momento presente. Claro, isso já virou um clichê, né? E como todo clichê, como eu sempre digo, ele esconde uma verdade profunda. Mas não significa que repetir, que ao repetir estamos entendendo e aplicando na vida da gente, né? esse fundo do poço, essas perdas, sejam elas quais forem, lutos de pessoas que se vão por diferentes razões da nossa vida, tudo isso, né, Cris, ensina a gente a importância, acho que isso que você escreveu, é o que você faz com o que está aqui agora, o que você faz com os seus afetos que estão ao seu redor enquanto eles estão ao seu redor, né? Isso é outra coisa que eu acho que nesses últimos meses, nesses últimos quase dois anos aí, a gente está refletindo muito sobre isso, e isso é uma coisa que eu acho muito saudável desse mundo pós-pandemia. Eu acho que a gente está olhando, estava falando disso outro dia aqui com a minha prima, eu acho que a gente foi forçado, foi impulsionado a pensar em temas tão importantes para a nossa vida, para a nossa existência, a morte das pessoas que a gente ama, a nossa própria morte, como a gente não tem controle da vida, mas a gente tem escolhas, é uma coisa que eu aprendi justamente no meu fundo do poço. Bom, eu não posso escolher ter um diagnóstico grave, de uma doença grave, mas eu, se tem alguma coisa que eu posso fazer aqui nesse buraco em que eu me encontro, nesse fundaço do poço, é como eu vou reagir a isso, é a única coisa que eu posso fazer. É viver isso da melhor forma que eu puder, da forma mais bonita que eu puder, eu acho que você pegou uma história e falou, não, espera aí, não vai ficar feio isso aqui não, vai ficar bonito, vamos deixar esse trem bonito. Eu acho que a gente pode viver de uma maneira bonita. Quando a gente volta de um enterro, há muito tempo a gente não está tendo enterro, mas quando a gente volta de um enterro, seja de alguém que era muito amado por nós e que a gente conhecia, ou do pai de um amigo, a gente volta mais vivo, não é, Dani? A gente volta mais vivo, a gente volta com uma relação com a vida. Ou quando, eu lembro quando o Gui morreu, a quantidade de amigos que ficaram tocados, porque ele tinha 38 anos, ele morreu de repente, então todo mundo começou a olhar para a sua vida, espera aí, eu vou fazer um check-up, porque você dá um valor, você olha para, você ressignifica aquela vida, então eu acho que a pandemia é sim um grito, a pandemia é um grito para todos nós, aprenda quem quiser. Cris, eu já li vários trechos aqui, queria te pedir para escolher um trecho para ler para a gente, nossa conversa está ótima, estamos caminhando aqui para os últimos 10 minutos da prosa e eu estou aqui lendo e lendo e lendo e lendo, mas eu queria que você lesse, porque às vezes tem alguma coisa, enfim, sobre o que a gente falou, o que a gente não falou, que... Deixa eu achar aqui um trecho que eu gosto. A pessoa vai folheando o livro, não, esse aqui eu não gosto. Eu tenho uma dificuldade tremenda de... É difícil escolher, né? E mesmo quando eu marco, na hora que as pessoas me pedem para ler alguma coisa nos meus livros, eu cismo que aquela parte que eu marquei não está boa. Aí eu quero... Aí a turma falando eu também... A pandemia me mudou para melhor, repensar valores, enquanto você procura aqui, eu vou botando a turma aqui para falar. Na tristeza, a gente fica muito vulnerável, não gostamos de nos mostrar assim, os sofrimentos nos ensinam. Eu acho que a gente tem uma grande chance aí, né, gente, de... de refletir, de mudar, né, refletir sobre temas importantes, eu acho que uma coisa que me incomoda muito, a gente chama... O nome que a gente dá a isso é o liberalismo, mas capitalismo, liberalismo, mas eu acho que a gente... A gente tem um materialismo, que nesses momentos de perrengue, a gente entende, levando o tema mais para um lado espiritual, a gente entende que as coisas que importam não são coisas, né? É, é. Não servem para nada e não custam nada, não tem nenhum preço, né? Bom, eu vou ler um trecho que chama Dores Recicláveis. Amanhã começou diferente em plena Livraria da Cultura na Avenida Paulista. Melhor que praia, foi o que pensei quando entrei na loja. Passear pelo mar de livros catando pérolas nas conchas. Não sou dada a ler tantos livros quanto eu gostaria, e a internet é uma grande culpada por isso, mas tenho gula por eles. Tive um namorado que dizia que o importante é sentir a textura do autor. E num lugar como a cultura, a impressão é a de que estamos salvos, passeando entre histórias que são sempre inventadas, já que o ponto de vista é o bastante para que uma história real se torne literatura. Eu tinha quatro livros nas mãos quando ouvi a voz de uma senhora a poucos metros de mim. O Morro dos Ventos Uivantes. Eu li esse livro quando era menina e vi o filme Um Amor Lindo, que não existe mais. Era para uma mocinha que ela se dirigia, ou para si mesma, quando mais jovem, porque naquela fala havia uma dor. Enquanto eu rodeava o córner em busca de outras pérolas, a emoção daquela senhora miúda encontrava abrigo em mim, até que, sem planejar, deparei com seu rosto. Nós três, eu, a mocinha e a senhora, nos encontramos sem querer em uma das voltas em torno das pilhas de livros a gritar por nossa atenção. Seus olhos pequenos estavam marejados, cristalinos como que atingidos por uma luz especial, e os meus se encheram d'água ao ver aqueles olhos voltados para mim. Segurei em suas mãos sem saber muito o que dizer, e precisei de um abraço para não cair no choro sem fim. Ou, quem sabe, a minha vontade era buscar seu colo para chorar com ela por aquilo que não volta mais. Ela não precisou dizer nada. Entendi. Eu vinha pensando no quanto é bonito haver tantas pessoas a nos contar histórias. Não são histórias para dormir, e sim para querer acordar no dia seguinte, para que possamos viver outras vidas, para a nossa vida fazer sentido. Não quis me alongar para não desabar em plena livraria. Depois de mais um abraço, eu me despedi da dona Irani, que também enxergou minha alma. Fui me abrigar em outra prateleira, a primeira que aparecesse. Parou-me no caminho uma edição com encadernação de pano da Cossack Naif. Carlos Drummond de Andrade, Poesia Traduzida. Sim, era esse o nome, mas só mais tarde entendi que a edição trazia as versões de Drummond para o português de poemas escritos por autores internacionais. De modo que, quando li, havia também surpresa, porque aquele não parecia ser um verso de Drummond. Senhor, em que ponto eu estava? Ah, sim, este sol, esta flor. Obrigada. Sua criação é uma beleza. E este perfume de rosa? Mas onde é mesmo que eu estava? A gota de orvalho acende fogueiras no coração do lírio. Eu precisava ir. Nem sei mais. O vento pintou suas fantasias em minhas asas. Fantasias. Em que ponto eu estava? Ah, é verdade. Senhor, eu tinha uma coisa para lhe falar, para lhe dizer. Amém. Tive de buscar um canto para me sentar, mas a vontade de abrir a torneira não passava. precisava açoar o choro. Escrevi, envolvida pelo calor dos livros. Coloquei no papel minha conversa com Drummond, Irani e Carmen Bernos de Gastaud, francesa, autora do poema original intitulado Oração da Borboleta. Um mergulho no mar calmo de livros uivantes. Saí da livraria com alguns livros e o desejo por muitos outros. Mas a minha encaminhada pela Avenida Paulista teve duas nobres razões. Olhar nos olhos de Dona Irani e depois ler o poema de Carmen. Amém. Acho que foi uma homenagem a você, seu amor pelos livros, não é, Dani? Não. Meus discos, meus livros e nada mais. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Ah, que delícia sempre conversar com você, ler seus livros. deixa eu mostrar de novo. Esse é o novo, novinho, fundo do poço, o lugar mais visitado do mundo, que sai pela Melhoramentos. Falamos desse aqui também, que também é um lançamento desse ano, Moda Intuitiva. Edição Revista Ampliada. Essa moça não é fácil, não. Cris, adorei. Eu estava aqui tentando traduzir. Raquel, nossa amiga querida, amo morro. e eu estava aqui morro. É o morro dos leandos humanos. Muito bom. Bom, o papo está ótimo. A gente podia ficar aqui até amanhã, mas enfim, é bom deixar também um gostinho de quero mais e é bom ler o livro, gente. Esse papo é uma delícia, mas o que a gente sempre quer é que vocês leiam os livros, não é, Cris? Então, eu acho que a gente tem que parar por aqui, senão daqui a pouco eu estou lendo o livro da Cris todo aqui, trecho por trecho. Cris, só para encerrar aqui as suas considerações finais sobre esse tema, eu acho que tem uma coisa que você falou aqui hoje que eu acho tão importante, que a gente não pode ficar se devendo os nossos lutos. A importância da gente viver os nossos lutos, sejam eles quais forem. Eu acredito muito nisso e nessa ideia que você também falou aqui em algum momento de que tudo vai passar se a gente viver. Eu acho que quando está muito difícil, quando a gente está sofrendo muito, quando a gente está vivendo as nossas perdas, não tem nada que a gente possa fazer a não ser viver o que a gente tem para viver. No meu livro eu chamei isso de Amanhã Hoje é Ontem, que é a frase da Maria, você sabe, mas o que significa isso? É que tudo vai passar e que tudo está tão conectado que quem a gente foi se projeta no que a gente é e o que a gente é vai se projetar no que a gente será. Eu acho que o fundo do poço é esse lugar que vai passar. E vai passar e não está vindo, ele não existe em vão, ele quer algo de nós. Eu tenho essa percepção. Se a gente viver essa dor, né, Cris? Eu acho que é isso. Eu acho que tem uma coisa que você escreve aqui, se a gente viver essa dor sem se identificar com ela, por mais difícil que isso pareça, acho que aí talvez esteja o pulo do gato. A dor é sua, intransferível, mas ela não te define. Eu acho que quando a gente percebe isso, eu acho que esse é o início do caminho, do retorno do fundo do poço. E aí eu vou ler aqui rapidinho um trecho que você escreveu que eu adoro, que está logo no início do livro. É como você escreve, né? A persiana quebrou, o chuveiro queimou, o gás acabou, e hoje a campanha foi reprovada pela terceira vez. Eu sinto que alguma coisa muito boa está para acontecer. Eu acho que é um belo resumo, né, de como enxergar a vida, sem dúvida, né? Então, querida, suas considerações finais sobre esse assunto, já te agradecendo imenso aqui pela luminosa presença. Você é sempre uma inspiração para nós. Dani, eu que o digo, você também, para mim, para todos nós. primeiro, obrigada pela oportunidade, porque eu sei que você traz pessoas muito legais, coisas muito legais, né? Livros e discos, você tem, e o seu olhar não é um olhar qualquer, é um olhar importante. Então, assim, obrigada pela oportunidade. Queria dizer que esse é um livro assumidamente, né, de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, mas autoajuda boa, né? Eu tive muito conflito durante um tempo, ah, autoajuda, não sei o quê, que é o próprio nome do livro, né? Que às vezes eu falo ele rindo, que eu acho ele engraçado, eu acho ele em si uma piada, mas eu estou muito feliz com esse livro, sabe? Porque no final eu consegui ver que ele está bem escrito, ele tem coisas, ele é literário também, né? Ele tem muitas reflexões e ele conversa com o leitor o tempo todo. Eu acho que a mensagem principal dele é isso, assim, vivam os seus... Você foi para a Disney, mas você também foi para Nova York, você também foi para Cubatão, você também foi para... Entendeu? Você já foi a vários lugares e todos esses lugares te constituem. E eu acho que é muito importante a gente tomar, prestar atenção por onde a gente passa, não achar que a gente está na Disney quando no fundo a gente está no fundo do poço, né? O fundo do poço, ele nos constitui demais, a gente precisa dar valor para ele, a gente precisa olhar para ele com outros olhos, né? E acho que esse é um passeio... Esse é um livro, um convite é um passeio gostoso, um passeio agradável, delicado, poético, né? Eu acho que ele, quando a pessoa lê o título, talvez ela se surpreenda muito quando ela abrir, porque é um convite à vida mesmo, né? O fundo do poço é um convite a viver, inclusive viver quando você estiver lá no fundo do poço. A gente não pode achar... Olha o Deus querido aí, lindo. A gente não pode achar que a gente só está vivendo quando a gente sair de lá, que é um pouco essa visão da felicidade, porque quando eu tiver um emprego, eu vou ser feliz. Não, a vida é agora, né? Só agora. Tieta de Paris, olha o fuso horário, tem que registrar a presença do meu querido, amado, idolatrado, salve, salve, doutor Roberto Fonseca, que eu não sei como achou tempo para entrar nessa live. Nossa, que honra! Ele e a Rô, sua esposa é linda, oncologistas, dois oncologistas maravilhosos, obrigada pela presença. Raquel, aqui, olha que fofa. Raquel querida. Se a gente não se autoajudar, quem irá? E isso que você estava dizendo, autoajuda, quando eu lancei meu livro, me perguntaram, assim, de um jeito até meio capricioso, quase como quem fala um palavrão, você diria que o seu livro é autoajuda? e eu disse assim, bom, eu posso dizer que ele me ajudou, escrevê-lo me ajudou, então ele deve ser autoajuda mesmo. Então, enfim, né? Róbulos são rótulos. Todo livro, todo bom livro é autoajuda, eu acho, né? E começa ajudando o próprio autor, eu não tenho dúvida disso, né? Olha aí, a Renata falando que linda conexão da gente, sempre, né, Cris? É, muito legal, muito gostoso. Aqui só tem, só tem good vibes. Só good vibes. Querida, mais uma vez, super obrigada. Sucesso com tudo, você merece todo o sucesso do mundo. Sucesso pra você também, querida. Obrigada. Obrigada a todos e todas vocês que estiveram aqui com a gente. O resultado do sorteio daqui a pouquinho, lá no meu Instagram, e a gente coloca aqui o certificado também no story do YouTube. Beijo, boa noite pra todo mundo. Obrigada, Cris. Obrigada a você, Dani. Beijo.